O que é a forma de colocar os nossos estudantes a responder a desafios de matriz empresarial mostra a capacidade que é necessário ter do ponto de vista da inovação, do ponto de vista do empreendedorismo, de saber responder aos desafios que o dia-a-dia nos coloca. O projeto Link Me Up é um projeto muito relevante na medida em que procura juntar aqui três diferentes partes de um processo que depois vão dar origem a resultados de cocriação inovadores e passíveis de ser transferidos para o mercado. Temos, por um lado, organizações desafiadoras que nos lançam aquilo que são os seus problemas e que nós procuramos, através da constituição de uma equipa multidisciplinar, que reúne estudantes oriundos de diferentes parceiros, de diferentes proveniências, com facilitadores, no sentido de, em cocriação, procurarem dar resposta a estes desafios que as organizações nos lançam. Por outro lado, este tipo de programa vai permitir desenvolver nos nossos estudantes um conjunto de competências transversais que nós consideramos serem determinantes para, de algum modo, torná-los mais competitivos e mais valorizados quando da entrada no mercado de trabalho. Esta capacitação dos docentes numa lógica de facilitadores vai também permitir introduzir práticas pedagógicas pedagógicas mais inovadoras no contexto da sala de aula e, desse modo, inovar nos processos de ensino-aprendizagem e ir ao encontro daquilo que é o perfil dos estudantes que hoje chegam ao ensino superior.